Primeiro, boa tarde. Eu vou falar em português, vou falar pausado, pois sou minoria aqui. Então, eu queria agradecer o convite e a participação da Rede Liberdade. Como o governo, especialmente de liberdades e direitos individuais e coletivos, e vou fazer um relato a partir das provocações que foram feitas sobre a candidatura que o Brasil apresentou oficialmente em maio desse ano para o Conselho de Direitos Humanos. Sobre o estado dos direitos humanos no Brasil, né? Acho que é importante fazer uma diferenciação entre o contexto do governo anterior, Jair Bolsonaro, e do atual governo, né? De Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vivenciamos uma experiência de quatro anos, de uma agenda não só conservadora em termos de direitos humanos, mais reacionária aos direitos humanos, de grande militarização do espaço público e dos direitos sociais, né? A gente observou uma incidência da ideologia militar nas escolas, isso influencia a própria compreensão do espaço público. Essa agenda autoritária também gerou inúmeras as violações de direitos que foram amplamente difundidas no cenário internacional, de lideranças indígenas, de lideranças quilombolas, de lideranças de movimentos sociais. Essa criminalização gerou, por óbvio, consequências, principalmente para o exercício da liberdade de associação, de manifestação, né? Principalmente durante a pandemia, por conta do próprio contexto, mas isso se somou à agenda política do governo Jair Bolsonaro como um recurso para interditar o espaço público, para impedir a articulação de uma agenda social na defesa dos direitos humanos. Isso ficou explícito, por exemplo, na política de transparência, na atuação dos veículos de comunicação, dos jornalistas, na própria liberdade de imprensa do país. Então, essas inúmeras denúncias, né? Inclusive, que geraram o assassinato de lideranças, a Rede Liberdade esteve presente, participando, e isso indica a importância, né? Do direito de associação, da articulação da sociedade civil, e especialmente nas eleições de 2022 para o governo federal, a Rede Liberdade participou de uma vigília cívica, uma articulação somada com outras organizações da sociedade civil na defesa da democracia, para assegurar a lisura do processo eleitoral, né? Para assegurar que a decisão, o exercício dos direitos políticos fosse legítima, e essa experiência foi muito importante, não só para o aprendizado da Rede Liberdade e da própria articulação de direitos que se somou, mas principalmente para aquilo que a gente precisava produzir, né? Para o tempo presente, né? Acho que a experiência da vigília cívica e da articulação dos atores sociais que atuaram na defesa do sistema eleitoral, na manutenção do regime democrático, foi muito importante para a experiência após o governo Jair Bolsonaro. E o ponto alto disso foi o 8 de janeiro, né? Que vocês acompanharam, provavelmente, à distância, a invasão de manifestantes pedindo a intervenção nos três poderes, né? Do judiciário, do legislativo e do executivo, né? Aquela cena de depredação do patrimônio público, mas principalmente a ideologia que mobilizava aqueles atores, demonstrou o grau de descompromisso que o Brasil estava apresentando em relação aos direitos humanos com a gestão Jair Bolsonaro. Ela explicita isso, né? Porque foi um projeto de poder, foi um projeto de autoritário, de manutenção de um poder político de determinados grupos, e essa retomada democrática foi importante de ser construída durante, né? O governo Jair Bolsonaro, por isso eu destaco aqui na sua primeira contribuição, essa diferenciação entre o contexto que vivenciávamos a partir de 2018 até o que a gente vivenciou no final do ano passado. E a gente tem, então, um novo cenário, né? Um contexto atual de retomada democrática que decorre de uma coalizão de diversas forças, é importante falar, não só progressistas, mas também forças da direita, mas que estavam comprometidas com a manutenção do regime democrático, e isso gera contradições e implicações que eu queria discutir com vocês. O desafio de gestão política do Brasil hoje é colocado em prática, por exemplo, quando o Brasil, ao retomar o regime democrático, vivencia cotidianamente e diariamente com execuções de jovens negros nas favelas, com execução de lideranças indígenas, né? Com lideranças quilombolas, e esse contexto, né? Contraditório em que há um compromisso democrático do governo federal brasileiro, um compromisso democrático dos poderes, né? Uma atuação importante do poder judiciário, mas também um compromisso do poder legislativo, ela se coloca em contradição na medida em que, cotidianamente, o Brasil convive, né? Com a execução e o assassinato dessas lideranças, e principalmente da população negra no país. Então, essa contextualização é importante, porque denota essa contradição, né? E essa experiência de articulação foi muito importante, e aí eu vou dar um exemplo disso, do que a gente já está vivenciando no país, mesmo nesse contexto, que são as experiências das comissões parlamentares de inquérito no poder legislativo, né? Hoje, hegemonicamente, em termos numéricos, mais conservadora, né? Mais reacionária, o que gera uma dificuldade de gestão do governo federal, que precisa estabelecer negociações na agenda legislativa, né? No âmbito do poder legislativo, e o exemplo das CPIs, que são comissões parlamentares de inquérito, a gente destaca, por exemplo, as investigações que foram realizadas com as organizações da sociedade civil, a CPI das ONGs e a CPI do MST, né? Foi, é um movimento de criminalização, né? Das entidades sociais, da organização da sociedade civil, isso demonstra essa complexidade que eu apontei para vocês. Ao mesmo tempo em que a gente tem esse compromisso de retomada democrática, nós observamos recursos de criminalização dos movimentos sociais em outras esferas, e especificamente aqui, o meu foco está na esfera legislativa. Agora, o poder judiciário, né? Está discutindo um marco temporal, uma tese jurídica que retroage, né? E que viola direitos indígenas. Ontem, também, estávamos discutindo no Supremo Tribunal Federal a tese do marco temporal, né? Que estabelece a necessidade das comunidades comprovar a permanência nos territórios indígenas lá em 1988, né? E essa mesma tese, né? Logo cedo, na manhã, estava sendo proposta, né? Dentro do Senado Federal, ou seja, no poder legislativo, concomitantemente ao julgamento do poder judiciário, era proposta uma alteração no âmbito da legislação brasileira para institucionalizar o marco temporal pela via legislativa. Então, de um lado, né? Tínhamos o julgamento no judiciário, que até o momento tem rechaçado a tese, tem prevalecido, né? Eu não estou acompanhando porque eu estou aqui, mas até ontem nós tivemos cinco votos contra a tese do marco temporal. Então, o judiciário tem rechaçado a tese do marco temporal, mas, em contrapartida, no legislativo, né? Essa agenda conservadora está presente, né? E tem estabelecido ameaça à garantia dos direitos humanos das populações indígenas no Brasil. E aí, essa importância da articulação que eu queria destacar para vocês está, por exemplo, na própria legislação que o judiciário tem utilizado para responsabilização dos atores que participaram dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A Rede Liberdade participou de uma agenda chamada Pacto pela Democracia, em que construímos contribuições legislativas, né? E esse marco legislativo, né? Formulou diretrizes legais que impediram, por exemplo, uma ascensão do processo de criminalização, porque na proposição que estava sendo apresentado no legislativo, a atuação de movimentos sociais nas ruas, no espaço público, poderia ser considerada ato violador da democracia, né? Ato de terrorismo, e isso foi uma incidência muito importante, porque entendemos que haveria uma reação do poder legislativo, né? Eventualmente, se conseguíssemos repactuar o espaço democrático no Brasil. Então, esse cenário de contradição precisa ser explicitado, né? Para a gente entender como que esse compromisso democrático apresentado principalmente por parte do poder executivo federal e por parte do poder judiciário, não foi, né? Algo, senão uma conquista das organizações sociais, que tem uma atuação bastante importante, e é o que a gente vem discutir aqui, esse compromisso do Brasil com os direitos humanos. Em relação a esse compromisso, eu queria destacar que, do ponto de vista simbólico, né? O fato de o Brasil ter apresentado a candidatura oficialmente, com a presença, né, de ministros dos direitos humanos, Silvio Almeida, da igualdade racial, Maniele Franco, da mulher, Cida Gonçalves, da saúde, dos povos indígenas, tem um peso importante, né? No espaço público, porque, primeiro, é uma configuração de pastas inédita, em que a população indígena e a população negra tem uma representação na política pública, e isso, né, é um recado importante, é uma, é um, tem um simbolismo importante na minha avaliação, na nossa avaliação aqui do Brasil, é, diante, por exemplo, da apresentação da candidatura, estes, né, representantes do governo federal estarem nessa, nesse momento, é, e também pensando as recentes indicações do Conselho para o Brasil, né, na revisão periódica, é, a gente percebe essa diferenciação entre a agenda anterior do governo anterior com a atual agenda, né, das 119 recomendações, o, o governo Bolsonaro tinha rechaçado 17 delas, e o governo Bolsonaro admitiu recomendações do Egito e da Rússia sobre o conceito de família tradicional, né, é, ao ter a mudança do governo, então, nessa mudança de gestão, é, essa recomendação não foi admitida pelo Brasil, acaba sendo a exceção, né, das recomendações, é, o Brasil passou, então, a pensar e formular, se comprometeu a pensar e formular, é, a partir das decisões judiciais e legislativas, diversas demandas de direitos humanos que estão nessas recomendações, eu entendo que isso acaba sendo uma sinalização também importante, né, então, é, principalmente do que a gente vivenciou, acredito que a prevenção, a disseminação de fake news é algo muito importante para a gente pensar e discutir como, né, isso, precisa ser colocado no cálculo que a gente faz sobre as candidaturas dos países, né, como os países se comprometeram com a defesa do Estado Democrático e Direito dentro desse cenário da, da, do constitucionalismo digital, né, da importância das redes sociais nessa, nesse espaço público, eu acho que esse é um critério muito relevante de considerarmos, também a promoção de políticas de combate à desigualdade de gênero e raça, eu entendo, avalio que são fatores relevantes pensando a América Latina, principalmente a nossa formação social colonializada, né, marcada pela, pela, pela discriminação racial, principalmente sobre a população negra e indígena, e pensando nesse compromisso do atual governo, eu queria, falei, estabelecer alguns pontos positivos e estabelecer também contrapontos a partir do que eu observe que tem sido a política internacional. É, é importante a gente lembrar que muitas vezes o Brasil, quando ocupou, né, das cinco vezes que o Brasil ocupou, ele foi protagonista de algumas iniciativas importantes, principalmente da ideia da indivisibilidade dos direitos humanos, mas o Brasil também teve decisões contraditórias e questionáveis, né, e é importante nós lembrarmos, né, das decisões do Brasil em relação aos casos, das violações ocorridas no Sri Lanka, na Coreia do Norte, acho que é importante colocar o peso sobre essa política que o Brasil tem se comportado no âmbito internacional, é, essa demonstração que o país deu recentemente no discurso do presidente Lula na abertura de mediação, embora seja um papel importante que o Brasil de fato ocupe, nós precisamos analisar com mais cuidado isso, né, então, é, eu acredito que, do ponto de vista, é, legal, institucional, tem um fator positivo, o fato de que na nossa constituição está expressamente indicado alguns valores da nossa relação internacional, então, quando a gente observa no artigo 5º alguns princípios da defesa do multilateralismo e dos direitos fundamentais, isso é um fator positivo que, por exemplo, impede, né, posturas reacionárias no plano internacional, e isso a gente observou no governo Bolsonaro, a diplomacia brasileira brasileira em alguns momentos, né, acabou isolando as posições do presidente da república até então, e resguarda, acaba sendo um mecanismo de controle, né, que impede o desvirtuamento dessa posição do Brasil, do compromisso que o Brasil tem com os direitos humanos. Mas sobre essa, essa indivisibilidade dos direitos humanos e o papel do Brasil no desenvolvimento, que é uma política que eu observo que está sendo retomada a partir das falas do presidente Lula na abertura da conferência, eu acredito que existe um contraponto que é importante ser feito, né, muitas vezes o desenvolvimento, ele é utilizado como uma justificativa para não aplicação de alguns compromissos de direitos humanos, principalmente a política econômica e as políticas sociais, né, como um elemento que, que deixa de transferir a responsabilidade, a culpa sobre as violações para os países. Embora a gente precise discutir a desigualdade e o desenvolvimento dos países, isso não pode ser um mecanismo de desresponsabilização. E me preocupa, muitas vezes, como essa relação entre o desenvolvimento e direitos humanos é utilizada para fazer a mediação, o papel de mediação que o Brasil tem. Então, acho que é um primeiro contraponto que eu estabeleceria. Um segundo contraponto é sobre o tratamento equitativo, né, nas violações cometidas. O Brasil costuma fazer, ter uma postura de dicotomizar o norte e o sul, né, do país, do mundo, né, o norte e o sul global, e essa condução externa, embora, embora, aqui como sul, né, nós tenhamos uma posição evidente em defesa das garantias dos direitos humanos, a partir da nossa realidade, essa lógica colonialista de ver, né, as relações precisa ser cuidadosa, né, porque essa lógica dos países do sul, que colocando como vítimas dos direitos humanos, ou apenas vítimas, cria uma dessas responsabilização que o Brasil, né, se utiliza. Então, a gente tem uma manifestação pública do presidente da república reivindicando uma atuação conjunta na defesa da paz, enquanto o Brasil está em guerra com o seu próprio povo, né. Então, a defesa da paz no plano internacional precisa se compatibilizar também com a defesa das vidas negras e das vidas indígenas que o Brasil executa todos os dias. Então, esse discurso de dicotomia norte e sul, que o Brasil muitas vezes coloca, desresponsabiliza, né, e gera um cenário, né, de irresponsabilidade, porque o Brasil está no sul do mundo e que ele não precisa observar os compromissos que ele assume. E, por fim, para encerrar a minha contribuição, pensando que já passei dos dez minutos, eu entendo que esse papel de envolver os países nos conflitos e de que o Brasil tem um papel regional importante, muitas vezes tem que ser manejado com cuidado, né. O Brasil, de fato, tem um papel relevante na diplomacia mundial, mas também na diplomacia regional, mas muitas vezes nós utilizamos esse argumento sem demonstrar comprovação de abertura e vontade política daqueles, né, interlocutores internacionais em estabelecer uma cooperação para a promoção dos direitos humanos. Então, do ponto de vista do discurso brasileiro na diplomacia e garantia dos direitos humanos, eu destacaria esses três pontos que me preocupam no discurso, né, que o Brasil apresenta para o mundo, principalmente sobre a sua candidatura, que, óbvio, não fragilizam a sua candidatura frente aos demais por conta do prestígio internacional que o Brasil possui, mas, né, seriam, como nós estamos num fórum de debate importante para a América Latina, seriam relevantes de serem trazidos para pensarmos, né, como essa política da diplomacia brasileira precisa também ser contraposta diante dessas contradições que eu apresentei, né, principalmente olhando para o cenário interno e as relações que o Brasil estabelece na América Latina. Queria agradecer a atenção de todos e a compreensão por falar em português, espero que eu tenha falado de forma pausada para a compreensão de todos e todas, agradecer a essa articulação e essa coalizão em nome da Rede Liberdade, fico à disposição, né, e ficamos à disposição aqui do Brasil para dar continuidade a essa coalizão. Legenda Adriana Zanotto